Caso Daniel Alves. Polícia armou esquema para prender o jogador. Saiba como. Caso Daniel Alves. Polícia armou esquema para prender o jogador. Saiba como. Daniel Alves está preso na Espanha desde o dia em que foi espontaneamente prestar depoimento para a polícia. O jogador é acusado de assidência e que somente estupraram uma jovem de 23 anos em uma boate. Para prender o jogador que mora no México, a polícia espanhola preparou uma verdadeira força-tarefa. Segundo o jornal El Correio, após ouvir as testemunhas de poeibido da vítima e as gravações das câmeras de segurança, foi possível pensar em uma maneira de prender Daniel Alves. Primeiramente, a polícia vazou para a imprensa a informação de que havia um processo com tais acusações contra o jogador da Espanha. A primeira informação divulgada informava que o jogador havia ficado por apenas 47 segundos do banheiro com a vítima. Isso fez com que Daniel Alves gravasse um vídeo se defendendo para um canal de televisão. Nas imagens, o atleta diz não conhecer a jovem que o acusava. A polícia atraiu Daniel Alves à Espanha para prendê-lo. Após o vídeo, a polícia espanhola entrou em contato com a defesa de Daniel Alves, propondo uma reunião informal com o objetivo de fazer o jogador explicar o que aconteceu na noite do ocorrido. Coincidentemente, Daniel Alves precisou ir ao país para o velório da sogra. Uma vez lá, o jogador foi conversar com a polícia sobre o caso. Assim que aterrizou, as autoridades locais passaram a seguir o jogador. Quando ele foi depor, já ouviu a ordem de prisão e foi detida. No depoimento, o jogador mudou sua visão e explicou que o chefe sexo com a jovem foi consensual. Obrigado. Obrigado.